Música Mais de 20 alunos iniciaram nesta segunda-feira o primeiro curso gratuito de qualificação de guias de turismo através do TCHE Qualifica, uma iniciativa do governo do estado por meio da Secretaria de Turismo. Divididos em três módulos, um de atendimento ao turista e os outros dois de inglês intensivo, os participantes buscam a qualificação profissional para a Copa de 2014. Eu busco uma qualificação melhor, principalmente porque nós estamos na Copa e nós temos o direito e o dever de receber os convidados para a Copa, então é uma qualificação maior para a minha área. A Secretaria de Turismo está preparando, está nos dando esse curso, para a gente estar preparado para receber esse evento que é a Copa de 2014. O secretário adjunto de turismo, Márcio Cabral, explicou o funcionamento dos cursos e das ações promovidas pelo governo para o evento. Cursos de qualificação no turismo, um programa da Secretaria Estadual do Turismo, eles têm como objetivo central tornar o Rio Grande do Sul a principal sede da Copa do Mundo de 2014. Nós queremos garantir não só a qualidade de infraestrutura, como também de qualidade de prestação de serviços. Então a qualificação dos serviços turísticos, ele passa fundamentalmente pela qualificação dos profissionais que atuam na área do turismo. Nós também estamos trabalhando muito forte na área de segurança pública, em parceria com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, com as guardas municipais, o município de Porto Alegre, com cursos de idioma. A gente também tem feito uma mobilização muito grande no serviço de hotelaria, nos taxistas daqui de Porto Alegre, da região metropolitana, e agora com as turmas de guias de turismo. Ainda queremos, até o final desse programa, que ele antecederá à Copa do Mundo, formar cerca de 10 mil profissionais nas diversas áreas, não só do turismo, mas também daqueles serviços que garantem a qualidade do receptivo do Rio Grande do Sul. Os cursos têm como público alvo taxistas, comerciários, frentistas, motoristas, cobradores e guias de turismo. Busca a excelência em hospitalidade dos gaúchos que trabalharão na Copa. O investimento no programa é da ordem de R$ 668 mil, recursos próprios da Setur. As aulas serão na sede do Senac e ministrada por seus professores. As aulas serão na sede do Senac e ministrada por seus professores.